Fala galera, isso é pra mais um vídeo com o Gui E eu falei que essa batalha ia ser pro bloco Eu adicionei esses caras de M4 M16 Mas vamos Ah galera, deixa o like e se inscreve no canal que a gente vai perder E galera, mas não perdi Mas vai perder Gui Mano, não os caras, não Na maldade, é os caras, fio Mas vai perder Gui Gui, mas vai perder Gui Vai, seus bosta Atira Não tem um tanto de coisa Ah véi Para de tirar nós Mas é tão fofinho, mata eles Nossa Sobrou os gigantão e os caras de M4 Mas matou o gigante Não pode encostar em nós Porque Tem um toque e já mata nós tudo Agora galera O red Eu também vou apelar, sabe o que? Eu vou colocar Isso daqui desse lado E esses carinhas do outro Agora vamos ver Não Se nós não ganharmos Claro né Esse gigante vai perder Ô gigante, morre aí Morre aí, véi Morre aí, véi Morre Porra que esse cara não morre? Morre Morre Nossa, nós vai perder Feio Galera, nós vai perder Como? Feio Feio Olha o tanto de carinha que já morreu Olha o tanto que falta A esperança A esperança É a primeira Demorar pra ver esse vídeo Não vai ser só Depois eu te falo Galera Galera Ele não quer dizer que horas Que horas são, voo? Que horas são? Que horas? Ah, daqui a pouco é seis Só tem cinco minutos pra gente brincar Cinco minutos Cinquenta e nove minutos Vamos, galera Ela tá de noite Vai, galera Vamos, galera Vamos, galera Vamos, galera Vamos, galera Vamos, galera Depois vamos mexer de gigante A tela toda Depois Se nós ganhamos Nós vamos fazer Até nós ganhamos Desses trouxas aí Gigante contra gigante Caramba Nós vai ganhar O tanto que falta Fuzila 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 Dá uma machadada Na cara desses trouxas Esses trouxas Mata Aí Oh, não morre, não Tá tão bom Matando esses carinha aí Ele tá ganhando Nós vamos ganhar Nós vamos ganhar Falta aí, não, cara Vai colher a noite Vai, galera O vídeo vai ficando por aqui Nós só tava tentando ganhar E falou Na verdade, não Um abraço Porque Nós vai Com menos pessoas Só pra ver Se nós ganha Assim, ó Ah, nós vai perder, né Nós vai perder, né Coloca o gigante Não Não Porque essa é a última batalha E aí que vai decidir Se nós ganha Ou não Vai Mata 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 Vão vermelho Eu vou seguir esse carinha aqui Você viu Esse daqui, ó Nossa, ele morreu Matamos o gigante Matamos dois gigantes Matamos três Ó o cavalo doido Vem Gui Nós vai perder Gui Ó o tanto que falta Gui Gui Ó o tanto que falta Nós vai morrer Gui Gui, nós vai morrer Morrer É Pessoal Eu vou ficar por aqui Falou